Estamos ao vivo, agora sim, professor Guilherme Goulart, mais uma quinta-feira e agora eu vou colocar o professor Guilherme Goulart em saias justas. Olha só, nas próximas duas semanas nós estamos entrando em recesso escolar e aí eu já queria anunciar de antemão que eu tenho umas viagens programadas e aí a nossa live aqui de quinta, ela podia entrar também no recesso escolar, eu acho que o pessoal vai entender muito bem que nós somos professores, afinal de contas. Claro, cara, afinal a gente precisa de descanso, a galera fala, bom, o professor tem duas férias por ano e muito merecidas, gente, são muito merecidas, vocês não fazem ideia do que é um final de semestre na vida de um professor e um final de ano na vida de um professor, eu acho que a gente pode entrar em recesso sim, cara, inclusive semana que vem estarei viajando também, tá? Ah, então fechou, então acabou. Então já tá resolvido, eu tava agoniado aqui de não, de não, você não topava lá, nossa, glória. Tudo certo, cara, tudo certo. Maravilhoso. E hoje um tema, um tema muito, muito, muito bonito, que inclusive já temos, temos bastante participação dessa interação entre Goulart e Terra Negra, nós já fizemos uma live together, a aula do professor Percy Fernandes com o professor Guilherme Goulart sobre Aralcaras. Ficou linda essa aula, hein? Ficou muito bonita, ficou muito bonita. Inclusive, eu, depois eu vou mandar o link pra todos vocês, pra todo mundo ter acesso, eu tenho quatro links aqui que eu vou comentar na aula de hoje e vou disponibilizar na descrição dos vídeos dessa mesma live, tá bom? Vou deixar aqui, ó, vou colocar na descrição do canal do Guilherme Goulart, vou colocar também na descrição lá do canal do YouTube do Terra Negra e aí pronto, tá? Todos os vídeos que a gente citar, eventualmente, como esse que eu acabei de citar, estarão na descrição da nossa live. Beleza, meu caro, beleza. Gente, vamos começar a conversar a respeito de Aralcaras, né? Acho que a gente já pode dar o nosso start e queria dizer pra vocês que hoje nosso vídeo é um oferecimento à Olé Educação, né? Que é, digamos, a plataforma que integra todos os nossos projetos aqui, né? Que junta um pouco de Terra Negra, um pouco de Gui, um pouco de outros tantos professores que estão por lá e é um oferecimento à Olé Educação, grupo do qual o Vitinho já tem um curso lá junto com o Terra Negra e estou em produção ainda no meu curso, mas que em breve vai sair, provavelmente aí pro final do ano, início do ano que vem, eu já esteja com um extensivo por lá e um projeto para o Enem, beleza? Então, oferecimento ao Terra Negra Negra, vamos falar, ou Terra Negra não, a Olé Educação. Vamos falar de Aralcária. Muito bem. Gente, eu não sei se todos vocês estão ligados, mas eu sou do estado do Paraná, né? Então, quando a gente fala de Aralcária, principalmente pra mim, que sou daqui, a gente fala com um certo carinho especial, com um amor especial por essa planta que é símbolo do meu estado, mas que é um símbolo também do sul do país, porque ela não está só no estado do Paraná, inclusive a maior densidade florestal de Aralcárias a gente tem no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul a gente também tem muita incidência dessa planta. Aralcária, só pra gente começar, talvez algumas pessoas nem conheçam, né, a planta, nunca viram essa plantinha que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Ela é muito especial porque ela se distingue da grande maioria das outras plantas que a gente conhece. Você olha uma árvore de qualquer coisa e você olha uma Aralcária, você sabe muito bem do que você está falando. A Aralcária tem esse jeitão bem típico, esse crescimento que a gente chama na biologia de crescimento monopodial, né? Aquele crescimento que não tem galhos pros lados, não tem ramos, não tem troncos laterais e sim um crescimento bem vertiginoso que acaba criando galhos puramente foliares, mas não galhos de ramificação. E essa plantinha se tornou o tema da nossa live de hoje porque ela é uma planta que, embora seja um símbolo, ela está bastante ameaçada. E não ameaçada só pela atividade antrópica como vocês já imaginariam. Ela é uma planta que está ameaçada por causa da transformação que o planeta Terra tem passado nos últimos milhões de anos. Essa é uma planta que talvez a gente possa dizer assim, é um fóssil vivo. É uma planta que a gente muito provavelmente não vai ver o fim dela porque nossa vida é muito curta perto da vida do planeta Terra, mas é uma planta que tem os seus dias contados se a gente pensar no tempo evolutivo das coisas e nesse longo tempo evolutivo. Ela surgiu há mais ou menos 160 milhões, 170, perdão, é 160 milhões de anos atrás e ela é uma planta do grupo das gimnospermas. E isso por si só, a gente, já é muito interessante, porque a gente estuda dentro do ensino médio que existem briófitas, que existem pteridófitas, que existem gimnospermas, que existem angiospermas, mas muitas vezes a gente não tem a noção da proporção dessas plantas no planeta. A gente tem algo em torno de 800 gimnospermas apenas no planeta hoje. A gente tem mais briófitas, que são musgos, a gente tem muito mais samambaias, que são as pteridófitas e a gente tem realmente uma quantidade gigantesca de angiospermas, que são as plantas que dominam o ambiente hoje. E por que angiospermas dominam o ambiente? Porque elas têm um fruto e evolutivamente esse fruto é muito importante na dispersão de uma semente. No momento que você tem um fruto que oferece proteção à semente, no momento que você tem um fruto que é um atrativo para um animal pegar esse frutinho e levar para algum lugar, essa planta tem um sucesso reprodutivo muito maior e as angiospermas acabaram por suprimir as populações de gimnospermas. E o que a gente tem hoje são florestas conhecidas como florestas de coníferas, que ocorrem lá no Canadá, que ocorrem na Rússia, que ocorrem parcialmente na Europa e a gente também tem esses relíquitos florestais, infelizmente muito atacados pelo ser humano na porção sul do planeta. A gente tem gimnospermas na forma de araucárias também no sul do planeta, na Argentina, a gente tem no Chile, a gente tem no Paraguai, a gente tem araucárias inclusive lá na Austrália, a gente tem na Nova Guiné, a gente tem na Nova Zelândia. Então são plantas relativamente raras que foram sumindo do nosso planeta, principalmente porque o planeta se tornou dominado pelas angiospermas e aqui nós temos um grande representante. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente tem 16 espécies de gimnospermas. Pense que a gente tem 7.800 árvores do Brasil diferentes e dessas 7.800 apenas 16, apenas 16 são angiospermas e uma delas araucária, essa linda árvore, essa árvore completamente diferente daquilo que a gente considera o padrão das árvores e eu quero conversar com vocês a respeito disso daqui a pouquinho. Só que antes, cara, eu não sei se vocês têm ideia, mas um dos biomas que a gente tem mais afetados pela atividade antrópica, incomparavelmente, é o bioma de Mata Atlântica. A gente tem toda uma história de colonização do Brasil que se deu a partir de estabelecimentos urbanos no litoral do Brasil. A gente tem ciclos econômicos que ocorreram em região de litoral. Então se a gente pegar ciclo do pau-brasil, ele ocorreu em região de Mata Atlântica. Ciclo da cana ocorreu em região de Mata Atlântica. O ciclo do café ocorreu em região de Mata Atlântica. O próprio ciclo do ouro, que vai ter centralização maior em Minas Gerais. Ele pega algumas partes de Mata Atlântica também. Olha aí o que você está mostrando. Café, chazinho e leão. Porque a gente está falando de Araucária, mate, leão. Ah, é, isso aí. Tem erva mate também, que é um outro símbolo aqui do nosso estado, né? Muito bem, muito bem. Estava esquecendo dele. Muito obrigado pela lembrança. E aí a gente tem um bioma que foi muito destruído, né? E dessa Mata de Araucárias resta hoje algo em torno de 4% a 2% apenas, o que é bastante triste. E aí a gente chega num ponto, Ritinho, que talvez você me ajude a compreender e eu queria que você explicasse pra essa galera. Quando a gente vai dar uma lida a respeito de Mata de Araucárias, ora a gente vê o nome Bioma Mata de Araucárias, como inclusive já apareceu na prova do Enem. A gente vê às vezes essa fatia chamada de Mata de Araucárias como parte de um bioma chamado Mata Atlântica. A gente às vezes vê uma designação chamada de Floresta Umbrofilamista ou Domínio Morfoclimático de Floresta Umbrofilamista. E aí, cara, isso é uma confusão bem grande pra mim. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito do que que é essa Mata de Araucária. É bioma? Não é bioma? Ela é um domínio morfoclimático? O que que é? Eu acho que é uma confusão pra todos os seres humanos, na verdade, porque a gente sempre precisa lembrar de uma coisa. Existem dezenas, a se bobear mais do que isso, centenas de grandes autores que trabalham com distribuição de seres vivos. Então, pode ser a biogeografia, podem ser os grandes biólogos, podem ser grandes geógrafos, não importa. Tem muitos autores que vão trabalhar com a distribuição de seres vivos no mundo e essa classificação varia muito de autor pra autor. Então, é por isso que é comum a gente ouvir Floresta Umbrofilamista, Domínio das Araucárias, Bioma da Mata Atlântica, mais com as Araucárias. Então, é de fato muito complicado. A gente tem aqui, eu até deixei aqui, olha, tem uma referência muito boa para todos os professores de geografia que nos acompanham e também para todos os professores de biologia que nos acompanham, que é um livro, um livro super tranquilinho, super fininho, rapidinho de ler, que é o livro do Leopoldo Magno Coutinho. O Leopoldo foi professor da USP durante 49 anos. Ele ia completar o 50º ano, mas ele faleceu, infelizmente, no ano de 2016. E ele foi professor lá do Instituto de Biociências. Mas ele define as Araucárias como bioma, floresta, quente e temperada, úmida, densa, sempre verde de Araucárias e um ouro bioma. Olha o tamanho da classificação da Mata das Araucárias para o Leopoldo. Então, de fato, existe uma problematização muito grande em relação a isso. E ainda bem que nós temos diversos autores. Então, se eventualmente aqui talvez tenha algum pré-vestibulando, então pré-concursando, isso pode ser um eixo temático, mas vai ser muito difícil que cobre de você uma questão, uma pegadinha, falando que ao invés de você citar bioma Araucárias, bioma Mata Atlântica, você deveria ter citado o domínio das Araucárias. Vai ser muito difícil que esse ponto seja a grande pegadinha da história. Então, quanto a isso aí, pode flexibilizar. No caso meu e do Goulart, e também do Ricardo, que está acompanhando aqui, que também é professor, Então, a gente não pode cometer esses equívocos conceituais. E aí, comecei bastante hoje com o meu querido amigo Percy Fernandes sobre esse rigor conceitual que muita gente confunde vegetação com flora, muita gente confunde domínio com bioma, muita gente confunde bioma com ecossistema, formação vegetal com bioma. Então, basicamente é o seguinte, gente. Quando a gente fala em flora, é diferente da gente trabalhar com vegetação. A flora não é algo concreto. A flora é basicamente uma categoria de estudo. Então, você é um grande biólogo, você é um grande geógrafo, você trabalha com ecologia, você vai descrever a flora para fins de estudos. Você não encosta na flora. A flora está na sua cabeça. A flora é algo, inclusive, é descrita em latim por causa disso. Para você dar uniformidade internacional para essas taxonomias e por aí vai. Agora, a vegetação não. A vegetação é o que você realmente encosta. Então, a gente não pode confundir flora com fauna, porque flora com vegetação. A vegetação é algo concreto, de fato. Então, da mesma forma que você não pode confundir fauna com animal. Então, a fauna é aquilo que está descrito na literatura, é aquilo que foi observado por um zoologo. Agora, o animal é o que está lá, concretamente. É o animal que vai morrer, é o animal que vai ser afetado pela atividade antrópica, e assim vai. Da mesma forma, também, que a gente não pode confundir bioma, ecossistema e domínio. Então, ecossistema, se bobear, é uma das primeiras aulas que um professor de biologia dá, né? A diferença, essas diferenciações. Agora, bioma e domínio não é tão comum. Você separar o momento da aula para virar e falar assim, olha, vamos separar o que é bioma e o que é domínio? Não é tão comum assim. Bioma e ecossistema é muito fácil de você separar. Mas, basicamente, bioma é um espaço natural que guarda uniformidade ambiental. E aí, com o destaque dessa uniformidade ambiental para a fisionomia e a fisiologia. Então, você vai pensar na fitofisionomia, na fisiologia vegetal, e isso inclui a fauna, por motivos óbvios. E, nesse caso especificamente, é interessante a gente falar sobre os biomas, pois, nesses biomas, você também vai incluir a questão edáfica, você vai incluir o tipo de solo, você vai incluir a questão climática. Então, todas as pautas ambientais que orbitam ao entorno daquela uniformidade fitofisionômica e fisiológica daquele conjunto de vegetais que estão ali. Já no caso, especificamente, dos domínios, nós temos algo um pouco mais amplo. Então, o domínio é um espaço natural constituído majoritariamente por um bioma, mas podem existir outros. E aí, para mim, é a diferenciação mais clara de domínio e bioma. Então, ao analisar o domínio, por exemplo, do cerrado, você inclui no domínio do cerrado diversas interseções que o cerrado tem com a caatinga, com a floresta amazônica, variações, por exemplo, do cerrado lá em Roraima. Nós temos a ocorrência de trechos de cerrado também no estado do Paraná. Então, você consegue trabalhar de uma forma mais abrangente. E é por isso que a OIBGE, e aí a gente volta naquela minha primeira fala, para o IBGE, então a gente sempre vai ter que definir assim, igual, para o Leopoldo, isso aqui, as araucárias que a gente está falando, é um bioma, floresta quente, temperada, úmida, densa, sempre verde das araucárias. Para o IBGE, nós temos um bioma, que é o bioma da Mata Atlântica. O que a gente está chamando aqui de conjunto das araucárias está inserido dentro do bioma da Mata Atlântica. Agora, para as classificações, por exemplo, do ABSAB, nós temos o domínio morfoclimático das araucárias, sim. Então, podem aparecer essas duas variações. Um detalhe interessante, e aí, Goulart, se eu falar bobagem, por favor, me corrija imediatamente, é justamente a sua área de ocorrência. Então, nós temos aqui o core da vegetação, onde está destacado nesse mapa. Então, deixa eu até colocar centralizadinho, porque o meu toque aqui estava batendo pesado. E aí, esse é o core da vegetação, é o núcleo duro, é onde a vegetação das araucárias se expressa, ou se expressava, que a gente vai chegar nesse ponto, de forma mais assintosa. Só que existem, isso aí, a gente já entra no planalto meridional. Só que aí a gente pode citar também outros trechos de araucárias, porque ao analisar esse mapa, como eu disse, você está observando apenas o core da mata das araucárias, da floresta ombroflamista. Mas existem outras áreas de ocorrência também de araucárias. E aí, você pode pensar, por exemplo, nas disjunções florísticas em refúgios da Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira. Então, é possível encontrar, sim, araucárias em São Paulo, no estado de Minas Gerais, em parte do estado do Rio de Janeiro. Só que a diferença é a seguinte, você pode encontrar araucárias na região sul do Brasil, entre 400 e 900 metros de altura. Agora, se você vier aqui para Minas Gerais, você vai encontrar essas matas a 2 mil metros de altura. Então, aí sim. E aí, depois de todo esse rodeio que nós trabalhamos aqui para explicar essa diferenciação, a gente chega no seguinte, nós temos a floresta ombrofila densa no Brasil e nós temos a floresta ombrofila mista. Então, e antes, só responder aqui, o Johnny perguntou, existe araucárias em outros países ou somente no Brasil? A gente ainda vai trabalhar com isso, né, Goulart? Vou falar disso, sim. Vou falar disso. Beleza. E aí, isso sempre traz bastante confusão também, que agora o Goulart vai poder explicar melhor para a gente. Porque, tradicionalmente, você vê falar sobre a floresta ombrofila densa para caracterizar a Amazônia. No caso da Mata Atlântica, nós temos também trechos de floresta ombrofila densa, floresta estacional semidecidual, que um dia a gente pode fazer uma live sobre essas florestas ombrofilas e florestas estacionais, que é bem interessante. Só que para as araucárias, a gente fica com a floresta ombrofila mista. E o que significa esse mista? Qual que é a onda desse mista? Bora lá, então, tá? Gente, olha só que interessante. E aí, eu já vou puxando o gancho para poder responder a pergunta ali da distribuição da araucária em outros países, né? Esse termo ombrofila é relativo a chuvas. Então, quando a gente tem o phyllus ali, afinidade, o ombro relativo a chuvas, então seria como os gringos chamam de tropical rainforest, né? Ou florestas tropicais com chuva. Isso seria uma floresta ombrofila densa clássica, né? Agora, a floresta ombrofila mista é uma floresta que vai ter chuva com regularidade. É a rainforest, tá? Porque a gente, embora tenha uma estação que chova um pouquinho mais, isso não é uma diferença significativa pensando na distribuição das plantas, tá? Então, é uma floresta ombrofila que tem a amizade com a chuva, digamos assim. E ela se chama de mista porque a gente vai ter, nesse tipo de formação florestal, uma esmagadora maioria de elementos tropicais e um elementinho que vem da Antártida. Que elemento é esse que vem da Antártida, professor? Araucária. A araucária é uma planta que tem origem antártica. E a gente pensa, pô, mas a Antártida não tem nada lá, né? Como é que vem uma árvore de lá? A gente olha qualquer coisa a respeito da Antártida, é só neve e gelo? Como que vem uma árvore dessa região? E aí a gente tem que pensar um pouquinho no momento antes da deriva continental. A gente estuda isso, né? Nas aulas de geografia, que lá no passado a gente teve um continente único, a chamada Pangeia. E aí depois de um tempo, né? E aí estamos falando aí de algo em torno de 200 milhões de anos atrás, a gente começou um processo bem nítido de deriva. Aí teve a formação da Gondwana, a Laurásia. E essa porção chamada de Gondwana, ela englobava a América do Sul, ela englobava a África, a Índia. E por favor me corrija, tá, Vitinho? Se eu estiver falando besteira. Aí a gente tinha também toda a região chamada de Oceania hoje, junto com a Antártida, formando um blocão. Então esse blocão, que aí vocês têm na imagem, que a gente vai chamar de Gondwana, ali pra baixo, ali onde você tem África, pra baixo ali a gente já começa a chamar de Gondwana. E a Araucária surge há 160 milhões de anos atrás, justamente ao extremo sul daquilo que hoje a gente chama de Argentina, mas que na época era uma influência total da Antártida. Então é um bloco que hoje a gente chama de Sul da Patagônia, Argentina, mas que no passado tinha influência da Antártida e a Araucária surge lá. A primeira espécie de Araucária, a gente tem mais de 20 espécies importantes de Araucárias, elas se distribuem em boa parte do sul do planeta, mas não tão persistentes como a gente tem aqui. Então a gente tem Araucária araucana, que é o símbolo das Araucárias lá no Chile. A gente tem Araucária angustifólica, é por aqui, mas a gente tem Araucária na Austrália, a gente tem Araucária também na Patagônia Argentina, temos no Paraguai. Então a Araucária se distribui. Isso que você comentou a respeito das altitudes onde a Araucária se distribui, de 400 a 900 metros, mas que em São Paulo tem, só que é bem mais alto, isso tem a ver com a afinidade que essa planta tem com relação ao frio. Notem que ela surge no ambiente antártico, é por isso que a gente tem uma floresta umbrófila mista, que é mista porque tem elemento tropical, que tem o elemento antártico, e se ela gosta desse ambiente mais frio da Antártida, ela obviamente vai se espalhar nos locais onde a gente tem um frio característico. Ela não é uma planta que se desenvolve bem, por exemplo, em Cuiabá. Existe uma praça em Cuiabá que tem uma Araucária plantada lá, sei lá, talvez há 30 anos, e ela não passou de dois metros de altura, é uma planta que não consegue se desenvolver, porque o calor Cuiabando não é provisto a isso. Uma planta que chega a 50 metros de altura chegou a 2. Chegou a 2, né? Então, assim, não é uma planta que se desenvolve. A gente tem, por exemplo, cidades aqui ao redor de onde eu moro, moro no sudoeste do Paraná, que já estão numa faixa abaixo dos 400 metros de altitude, e nessas cidades já é permitido por lei você derrubar as Araucárias, porque já não é mais considerado que essa Araucária está no seu bioma natural, provavelmente foi uma planta levada ao local. Olha como é tênue, né? Ela gosta do frio. Como a gente não tem um frio tão característico, esse frio é conseguido com a altitude, digamos assim. Não é um frio igual lá da Antártida, sul da Patagônia, né? Então, a gente só consegue esse frio onde tem a altitude. Então, a gente tem essa distribuição da Araucária muito interessante também relacionada às eras glaciais. Toda vez que o planeta resfriava, as Araucárias começavam a se expandir pelo sul, e começavam a se expandir pelo sul do planeta, porque elas curtem esse friozão. Toda vez que o planeta se esquentava, elas começavam a se encolher, se encolher e ficar restritas aos ambientes de grande altitude, entre 400 a 900 metros e quando é mais quente, aos ambientes um pouco mais altos, 2 mil metros, como o Vitinho falou lá em São Paulo. E aí a gente tem essa planta, que é uma floresta ombrófila mista, que é um elemento antártico, que é um elemento que é considerado um fóssil vivo, e é uma gimnosperma, uma planta que ainda não tem fruto, tem uma semente nua, a gente vai falar disso na sequência. E aí, cara, eu queria te perguntar, eu sou daqui, e talvez eu fique um pouco anestesiado, porque para onde eu olho, por exemplo, eu tenho uma araucária, da janela aqui do meu quarto, onde eu estou gravando, eu tenho várias araucárias aqui, eu vejo elas, agora está escura, eu não consigo ver, mas elas estão ali. Se eu viajo um pouco para o lado, para o outro, eu vejo uma paisagem de araucárias, mas você é de Minas Gerais, e você veio para o sul do país, acho que em Santa Catarina, fazer expedição junto com Terra Negra, eu queria te perguntar por curiosidade, o que você achou desse ambiente, o que você tem de impacto, eu penso assim, seria muito impactante para mim ver a primeira vez uma caatinga, ver um cerrado estricto, senso, agora ver uma floresta araucária, qual é o teu sentimento a respeito disso? Eu acho isso muito legal, só avisar para o pessoal aqui, para Shirley, para o Política e Solução e para o Giovanni Pandori, que daqui a pouco a gente vai responder a dúvida de vocês, tá bom? E esse negócio é muito doido, Goulart, porque bem antes da expedição do Terra Negra, eu lembro que eu tinha ido lá para o Rio Grande do Sul dar aula, e aí saio aqui e pego o carro e vou para lá, eu falei, beleza, ainda como jovem geógrafo e jovem professor, eu tinha um ano e meio de sala de aula, e aí eu dava aula para um lugar que era nacional, e aí o presidente e fundador desse lugar foi numa festa lá de inauguração do terceiro ano desse lugar que eu dava aula. Aí eu falei com ele, pô, cara, eu sou doido para ir lá no sul da aula, jogando aquele migué, aquele caô, ele falou, cara, sempre foi meu sonho, chega lá na segunda etapa da URGS, aqui você já vai estar de férias, chega lá para você dar aula para a gente. Aí eu falei, aí eu achei que ele não ia comprar a ideia, aí eu desci de carro e fui para lá. Então, eu fui lá dar aula, passei janeiro inteiro dando aula para a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande. E aí, eu lembro que é o seguinte, a primeira sensação que você tem de fato é pensar assim, olha, se você sai de Belo Horizonte, você sai, pega trechos de Cerrada e Mata Atlântica, você já está ambientado, aquilo é a sua vida, aquilo é o normal, aquilo é o seu quintal. Então, para qualquer canto que você for, se eu fosse, por exemplo, para Caatinga, mesma coisa, você está ambientado. Agora, no caso das Araucárias, é um choque mais direto, assim, é um choque muito mais, é um choque tão maluco como se você estivesse entrando em outro país. Sacou? É uma outra realidade, porque do Cerrado para Caatinga, beleza, é óbvio que existem muitas diferenças, mas não parece que você entrou em outro país. Agora, quando você chega, quando você atravessa o Rio Paranapanema e chega no estado do Paraná e vê um tanto de Araucária, aí você fala, putz, que país que eu estou? Que loucura que é essa? Sacou? Essa primeira noção foi bem impactante nesse sentido. Falei, pô, nossa, parece que eu entrei em outro país. E aí, depois a gente voltou para fazer a expedição pelo Terra Negra. Então, nós fizemos a expedição maravilhosa, a gente, nossa, a gente foi para a Argentina, a gente foi para o Uruguai, passamos na usina de Itaipu e, evidentemente, a gente tinha que parar, nós paramos na Serra Catarinense em Urubici, uma região belíssima, uma região maravilhosa, a região que você sobe pela Serra do Rio do Rastro, uma estrada maravilhosa, perto de São Joaquim, uma área que costuma nevar bastante em Santa Catarina, Urubici também é muito bonita, e lá tem um Parque Nacional São Joaquim, que é o Parna São Joaquim. E a gente foi gravar lá, assim, de fato, eu não conhecia um parque de Araucárias, eu conhecia as Araucárias que eu via pela estrada e tudo mais, mas eu nunca tinha entrado num parque destinado à preservação das Araucárias. Cara, que coisa fantástica. Primeiro, pela beleza cênica, a beleza cênica é absurda, você tira da sua cabeça, por mais que eu já tivesse estudado aquilo, a gente tira da nossa cabeça aquela concepção que, inclusive, em vários livros didáticos tem, tem uma concepção muito errada, das Araucárias serem homogêneas em termos de biodiversidade, então você já começa a tirar da sua cabeça essa concepção e, além disso, a gente foi muito bem recebido, né, pelo ICMBio. Então, eu gosto sempre de destacar o papel do ICMBio porque eles são fantásticos. E que trabalho o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma das instituições públicas que devem ser mais, mais colocadas no Olimpo, que devem ser mais enfatizadas e mais protegidas. Então, a gente foi até na entrada do parque, depois a gente passou no centro do ICMBio, eles nos receberam muito bem, nos orientaram para tudo que a gente precisava fazer, a gente tinha pedido autorização para filmar de forma prévia, óbvio, né, a gente não é sem educação de chegar no lugar e começar a filmar sem autorização, então, mas sempre muito bem recebidos. E aí, uma coisa me chocou, porque quando você entra num parque, só para a gente pegar um fio bem legal para a live aqui, quando você entra num parque, você vê assim, as araucárias maiores e você consegue enxergar um ambiente mais denso de araucárias, você consegue enxergar muito mais heterogêneo, e aí você começa a ver aquilo e eu ficava pensando assim, putz, a região sul inteira, basicamente, era assim, uma parte gigantesca da região sul era repleto disso aqui e tudo desapareceu. O que sobraram foram esses parques, o que sobraram foram as unidades de conservação, né, desde as de uso sustentável até as de proteção integral, mas sobrou muito pouco e a gente precisa entender um pouco dessa evolução da degradação da mata das araucárias, que, apesar de percentualmente ser muito difícil, e isso é também interessante da gente falar aqui, tá, é, quando a gente fala assim, ah, sobraram 7 a 8% da mata atlântica, gente, isso é uma estimativa, mas que existem muitas, existe um delta, é muito maior que a margem de erro do Ibope, e isso para a floresta é até mais fácil fazer, você já imaginou que fazer isso para o Cerrado, fazer isso para a Caatinga, que são ambientes naturalmente mais abertos, assim, é muito mais difícil fazer. Muito mais difícil. Então, assim, a gente pode ter, hoje, apenas 3% de araucárias que tinha originalmente? Pode. Mas a gente pode ter 7, mas a gente pode ter 10, e não importa muito. Porque no público... Tem uma coisa, Vitinha, que para a maior parte do pessoal que estuda conservação, é que determinados tamanhos de fragmento florestal, eles já são desconsiderados, então, os mapeamentos mais antigos, consideravam, inclusive, ah, tem um bolinho de árvores aqui, isso aqui ainda é um relíquido de mata atlântica. Cara, isso aqui ainda não é mais um relíquido de mata atlântica, é um negócio tão pequenininho que a gente não pode mais considerar isso como um bioma ou pertencente ao bioma. A interferência é tão grande já do ambiente externo dele, que isso não é mais um bioma. Então, essa porcentagem que a gente falava, às vezes 10, de 8%, ela tende a diminuir porque a gente está tirando fora, inclusive, esses amontoados florestais que não chegam a se caracterizar como um bioma a mais. Sensacional. E é tão... E é gritante, porque é gritante qualitativamente. Porque não importa se é 3, 4, 5, 7%, o que importa é que isso qualitativamente é um ultraje. O que aconteceu com as araucárias no Brasil é um ultraje. Só que um salve para a galera direto do Paraná, de Campos do Jordão, tem uma galera boa acompanhando a gente aqui. E olha só, dentro desse escopo do desmatamento, ele se iniciou de forma mais agressiva no século XIX e perdura até hoje também. Mas nós temos três fatores antrópicos que vão contribuir para o desmatamento. Primeiro, agropecuária. Segundo, a indústria madeireira. O terceiro, o uso doméstico, ferrovias e uso industrial em geral, mas principalmente esse terceiro como uso para combustíveis. Salve para Shirley, diretamente de Salvador também, grande Salvador. e esses fatores não são fatores necessariamente isolados. Porque vão pensar o seguinte, se, por exemplo, a colonização. Então, esses fatores todos se sobrepuseram. Então, nós temos a colonização e os colonos chegando, levando a desmatamento para expandir a agricultura. Então, pronto. Só que, além disso, eles têm que o uso de combustível que é a lenha dentro de casa. Só que, além disso, eles também consumiam lenha na atividade industrial. Só que, além disso, eles precisavam construir uma casa. E, obviamente, a madeira vai ser muito eficiente para isso. E eles precisavam de imóveis. Então, tudo gira ao entorno da colonização também. E no caso da agropecuária, nós temos algumas técnicas degradativas utilizadas, só que, mesmo quando se tentava usar a técnica conservativa, por exemplo, como pousir do solo, eles não fizeram isso de forma eficiente. Então, eles tentaram, mas fracassaram. E aí, com o solo desgastado, precisava expandir mais ainda, desmatar mais ainda para expandir a área produtiva. Além disso, você tinha a caça. A caça para alimentação ou para afugentar animal da sua propriedade. Enfim, ou para passatempo para alguns. E aí, além disso, muitos bois e muitos cavalos. E os cavalos começaram a roer as cascas dos pinheiros mais jovens e matam essas árvores. Fazendo uma analogia como se fossem os caprinos com o umbuzeiro lá na Caatinga. Tanto é que na Caatinga, em Brapa Semiário, está tendo que proteger o umbuzeiro, cercar o umbuzeiro novinho para ele poder crescer mais, senão o caprino vai consumir esse umbuzeiro inteiro. E cabra é um negócio barra pesada, consome tudo mesmo. Então, além disso, quando se criava porco, durante um período, salvo engano, no outono e no inverno, eles soltavam os porcos para poderem se alimentar. Se alimentar com o pinhão. E aí, a quantidade de pinhão para a fauna nativa diminui. se a quantidade de pinhão para a fauna nativa diminui, eles também diminuem a quantidade de pinhões que eles vão fazer para dispersar semente, que eles vão consumir. Então, é ruim para a fauna nativa, é ruim para a flora também, é ruim para todo mundo. Além disso, nós temos a lenha. E não para. Tem um artigo interessante, depois eu vou passar para o Goulart. Ele passa o artigo inteiro analisando a degradação das aralcárias. E é... São 100 páginas de exemplos como esses. E eu fui... E eu fui pegando. São 100 páginas. Tanto é, a gente destruiu a mata de aralcárias no Brasil, não foi à toa. Então, você tem o consumo de lenha. E sobre o consumo de lenha, gente, lembrando, tá? Lenha é um problema, a degradação dos biomas nativos por lenha é um problema para o mundo inteiro. Isso não é uma jabuticaba brasileira, tá? Aqui no Brasil, a gente levou bem a sério. Aqui no Brasil, nós temos esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico nos indica, basicamente, que isso aqui é do ano de 1946, mas a gente pode prolongar isso até 1960, tá bom? A gente pode estender isso até 1960. E aí, nós temos, basicamente, 91% de todas as fontes de energia do país, tirando produção de energia elétrica, todas as outras formas de produzir energia no país, 91% era movida a lenha. Então, incluindo energia elétrica, 79% vinha de lenha junto com carvão vegetal. Então, a gente desmatou muito os biomas nativos brasileiros. Inclusive, tá na descrição desse vídeo, no YouTube do canal do professor Guilherme Goulart, no YouTube do canal do Terra Negra, um vídeo que a gente fez sobre o Código Florestal. E aí, eu expliquei nesse vídeo sobre o Código Florestal a importância do Código de 1934 de Getúlio Vargas. Então, tá lá, tá bom? Além disso, tem um outro gráfico aqui que também é muito interessante pra vocês verem. Dá uma olhada nisso aqui. Basicamente, gente, até mil... Isso aqui é assustador. Até 1960, 1960, nós temos uma dependência profunda da lenha para... E aí, no caso, da araucária para o consumo doméstico como fonte de energia. Depois de 1960, isso reduz um pouco, porque a gente passa a usar domesticamente o gás de cozinha e as ferrovias passam a utilizar o diesel. Então, a gente reduz essa dependência, mas não eliminamos. Com destaque, a gente está falando da região sul, mas no sertão nordestino, a lenha era uma realidade até muito pouco tempo atrás, tá? Continua sendo uma realidade, deixa eu repetir minha frase para vocês entenderem perfeitamente. A lenha continua sendo usada em todo o país. Em todo o país. Principalmente agora que o gás de cozinha está ficando cada vez mais caro, a lenha volta a ser muito consumida. Isso é uma realidade mundial. Toda vez que o combustível fóssil está caro, eles voltam a consumir lenha no mundo. no Brasil não é diferente. Só que a lenha deixa de ser a principal fonte de energia do país e, no caso desse exemplo, a principal fonte de energia do sertão nordestino que eu citei, muito recentemente. Então, é uma prova de que o sertão nordestino foi invisível para a história recente, para a história do século XX do nosso país. Século XIX, século XX, o sertão foi invisível. Então, nesse contexto todo, dentro desse contexto maluco que eu estou falando de desmatamento, a gente pode citar ainda, só para finalizar, o exemplo das madeireiras. as madeireiras, evidentemente, a gente tem a retirada de árvore, mas a gente também tem um efeito que é muito interessante de ser analisado, que a gente, inclusive, colocou no vídeo que a gente produziu nessa expedição, que foi um efeito negativo de empobrecimento genético. Porque se eu sou um madeireiro, eu vou pegar aquela árvore e eles pegavam. Qualquer árvore acima de 40 metros já era você. Eu escolhi você. Você tem mais de 40 metros, você já vai para o chão. Agora, as menores de 40 metros, eles pegavam as mais bonitas, entre aspas, os melhores exemplares, entre aspas. Porque esses eram os alvos, aqueles mais retinhos. Então, aqueles defeituosos, eram deixados para trás. Então, os menores e mais defeituosos ficaram. Os maiores, mais robustos, de diâmetro maior, de diâmetro, tinha chegado a 2,5 metros. 2,5 metros de diâmetro é você lá dentro em pé, com fogo. Sacou? Negócio absurdo. Eles pegavam esses e isso acabou gerando empobrecimento genético dessa mata. Então, aí sim, a gente tem, além dessa questão toda, porque isso, ao meu entender, essa atividade industrial, porque quando a gente fala assim, madeireira cortando árvore, é uma atividade industrial. Por que é uma atividade industrial? Porque não é você que vai pegar um machado e vai vestir uma camisa xadrez, colocar a barba, ficar um pouco mais rechão chundinho, virar um canadense, um habitante do Alasca, e vai tirar, e vai destruir uma árvore árvore de 50 metros de altura. Sabe o que é que uma árvore para a floresta de Araucária significa? Porra nenhuma! Significa nada! Corta! Uma árvore que você chegar lá com o seu machadinho cortado, significa nada! Quando a gente está falando da indústria madeireira, eu estou citando uma indústria, é a mesma coisa de querer comparar o garimpo com a Vale. A Vale, garimpa minério de ferro. Não! Você não garimpa minério de ferro. Então, nessa concepção, a gente tem o seguinte, esse processo industrial de corte de madeira, que foi um roubo de madeira do Brasil, e eu tenho um caso, eu sei que eu sou verborrágico mesmo, mas eu tenho um caso muito legal sobre isso. Tinha algumas árvores que eram tão grandes, mas tão grandes, que não cabiam na embarcação que ia levar elas para a Europa. O que os caras faziam? Cortava ela, cortava a árvore, igual o Lego, depois montava a árvore. Caramba! Por que eles montavam a árvore na Europa? Eles chegavam nos festivais e nos centros de convenção, montando a árvore, e falavam assim, olha, igual essa aqui, tem milhões no Brasil, me dá dinheiro que eu vou lá cortar. E eles angariavam muito recurso para vir cortar. Só que a gente tem que lembrar que se tinha muita madeireira cortando, tinha muita ferrovia e tinha muita rodovia para poder escoar essa produção e mais uma forma de degradação. E a última forma de degradação é a própria população nativa, inclusive os agricultores, que desmatavam isso e criavam miniserrarias em casa. Essas miniserrarias serviam para eles poderem fazer os artefatos que eram utilizados pela agricultura utilizadas para a vida no campo, para eles. Então, eles construiriam cercas, estábulos, casas, galpões, igrejas, casas, qualquer tipo de benfeitoria que poderia ser feita com madeira ou utensílio. Então, essa exploração madeireira foi tão significativa que em 1963 nós tivemos 92% das madeiras do Brasil vindas da Mata das Aralcárias. E aí, foi no mesmo ano, e isso é bizarro, que aconteceu uma queimada épica, uma queimada histórica da Mata das Aralcárias. Inclusive, o Estado do Paraná decretou o Estado de Calamidade Pública. Foram, salvo engano, 128 municípios afetados. O tempo estava muito seco, espalhou muito fácil essas queimadas e isso gerou, salvo engano, também foram 111 mortes e foi considerada como uma das maiores queimadas da história da humanidade. Então... Um dos episódios mais tristes da história do Paraná, com certeza, essa queimada, cara, um negócio muito, 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 muito tenso e eu não sabia que era uma das maiores queimadas da humanidade, mas faz sentido pelo volume que foi queimado, um negócio absurdo mesmo. É muito doido. E aí, depois, eu gastei esse tempo todo fazendo esse diagnóstico. Por quê? Porque hoje as araucárias estão com risco de... Aí você tem um risco de extinção e esses dias eu fiz uma live lá no canal Blá Blá Logia com a Carla Polas, que é do ICMBio. Inclusive, hoje eu mandei mensagem para ela para conferir um dado que eu vou colocar aqui. Que pelo percentual desmatado, a araucária angustifória, deveria estar numa categoria que é criticamente em perigo. Só que, como existem algumas unidades de conservação de proteção integral, nós temos essa classificação amenizando um pouquinho para em perigo. Então, mas a mata de araucárias, resumindo tudo, depois de todas essas atividades antrópicas que a gente trabalhou, a gente entende que, de fato, mata de araucária corre risco de extinção. Então, por isso que o que sobrou, a gente tem que bater o pé, a gente tem que brigar justamente por causa disso. Inclusive, o professor Guilherme Goulart, que é um ambientalista nato, comprou propriedades no Paraná para criar a RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. aí vai construir RPPNs no Paraná. Nós já estamos pensando na quantidade de sementes de pinhões que a gente vai botar lá para reflorestar de araucária e colocar por baixo das araucárias muita erva mate. Muita erva mate. Cara, deixa eu só ilustrar uma coisa interessante. Primeiro, eu queria responder uma pergunta que apareceu antes ali do André. O André perguntou se existe pinhão então na Austrália. Existe, tá? Existe pinhão na Austrália e olha só que curioso, uma vez, há muito tempo já, eu assisti um globo rural de manhã. Sabe aquelas perguntas que vem dos espectadores assim? Aí, meu pai encontrou esse pinhão não sei aonde queria saber que pinhão é esse que não sei o que. E aí os caras identificaram lá como um pinhão australiano que alguns trouxeram para o Brasil. Ele inclusive se adapta bem no Brasil mas ele não é cultivado porque a gente tem uma planta mais pungente com pinhão maior inclusive brasileiro, né? O globo rural é isso aí. Tamo junto, muito bom, né? Eu assisto sempre que posso. Cara, só para ilustrar como eu estava te dizendo você falando a respeito dessa questão do extrativismo da araucária, né? Eu moro numa região que é uma região bastante jovem a urbanização daqui tem mais ou menos 60, 70 anos, tá? Então é uma região bastante jovem e as pessoas que são os chamados pioneiros aqui muitos estão vivos e alguns faleceram há pouco tempo mas tem os filhos vivos ainda então a gente consegue conversar bastante com essa galera. eles comentam que tinha tanta araucária mas 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 vou repetir de novo que ela era considerada inclusive madeira de descarte porque a madeira dela ela não é uma madeira nobre como uma embuia como a gente tem num cedro rosa uma madeira como o próprio IP roxo, sabe? Mas é uma madeira boa hoje você vai no interior o cara se orgulha nossa, tá boa aqui da sua mesa é um pinheiro sabe? ele fala com orgulho disso aí que é um pinheiro que é uma madeira boa mas comparada com as outras madeiras que a gente tinha e a gente volta a falar um pouco de biodiversidade que mata de araucárias não é só araucária ela era uma madeira inclusive de descarte então como o Vitinho falou as grandes araucárias eram serradas inclusive eu tive o desprazer de ver uma das coisas com mais mau gosto que eu já vi na minha vida dentro da universidade onde que eu me formei eu me formei lá em Santa Maria no Rio Grande do Sul fiz a faculdade de biologia por lá e quando eu tava terminando a faculdade de biologia eu comecei a cursar engenharia florestal e aí tem os quadros de formatura dentro da UFSM e os dois primeiros quadros das duas primeiras turmas de engenharia florestal lá da UFSM são dois grandes discos de araucária tipo umas paradas assim ó mano desse tamanho maior bem maior assim ó que eles ostentavam olha aí as fotinhas dos formandos lá naquele negócio um negócio pô de engenharia florestal destruindo grandes araucárias muito mau gosto né mas enfim que a galera destruia mesmo as araucárias no passado aqui era uma madeira considerada até de descarte a não ser que ela tivesse realmente uma tábua muito larga e aproveitável e tem outra coisa curiosa né araucária ela é uma planta que é dióica isso quer dizer que ela tem sexos separados tem a araucária macho tem a araucária fêmea e é a fêmea que dá o pinhão quando a galera descobriu o pinhão isso já há um bom tempo né perceberam que aquilo era nutritivo podia servir de fonte de alimento para múltiplas receitas e aí perceberam que pô não vamos então depredar tanto as araucárias fêmeas que nos dão pinhão vamos destruir os machos e aí eles percebiam aquelas que formavam os estróbilos masculinos que não vão dar um pinhão e começaram a destruir os machos então a perda genética que a gente tem é ainda maior porque a proporção que a gente tem de araucária macho e araucária fêmea hoje em todo o sul do país é realmente muito muito grande é muito desproporcional e isso faz com que uma mesma árvore macho polinize várias fêmeas e a gente não tem uma diversificação genética suficiente para manter esse bioma estável a longo prazo então é uma coisa curiosa da gente comentar aliás outra coisa curiosa é que o pólen desse da araucária macho ela poliniza num raio de até 5 km é um pólen muito sui generis muito diferente ele ela é uma capsulazinha microscópica com dois balõezinhos com óleo essencial lá dentro quando o sol bate nesse pólen essas orelhinhas se inflam e ele sai voando como se fosse um balão um balão de gás e ele sai voando 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 e cai em alguma superfície quando resfria quando o sol já se põe e aí se essa superfície for um estróbilo feminino ele fecunda uma árvore feminina se não for for uma pedra for uma folha for uma terra no outro dia o sol bate de novo o pólenzinho sobra de novo e ele sai voando e vai se dispersando pelo vento é uma planta bastante interessante nesse aspecto muito legal eu estava pirando aqui com a informação muito massa pessoal eu vou pedir porque eu esqueci um pouco das perguntas mas se eventualmente eu esqueci e não respondi não foi porque eu caguei manda aqui no Vitinjel ou no professor Guilherme Goulart no Instagram manda pra gente falar ô Vitinho cara você esqueceu de olhar lá não é porque assim eu sempre falo isso com o Goulart eu sou tão limitado que eu tenho que prestar muita atenção no que eu falo logo eu acabo não prestando tanta atenção assim no chat então se eventualmente a gente perdeu sua pergunta no chat você manda depois aqui no Vitinjel beleza? tem alguma coisa aí Goulart? olha que eu tenha visto agora acho que não o pessoal só está comentando bastante aqui né o pessoal chegou alguns chegaram atrasados mas já estão participando da conversa e acho que a gente chega nos nossos nos nossos finalmentes né eu sei que tem uma galera aqui Vitinho que está acompanhando a live que vai fazer vestibular nesse final de semana né dia 18 domingo agora a gente tem a prova da Federal do Paraná e esse tema é um assunto importante para os vestibulares né principalmente o vestibular do Paraná obviamente vai priorizar alguns assuntos como esse e se a gente tiver que destacar coisas que são importantes sobre essa temática dentro da área de biologia então pense no seguinte lembre que a araucária ela é uma gimnosperma que é uma planta vascular que não possui o fruto ela tem semente mas não tem fruto lembre que é uma planta dióica como eu comentei que é uma planta que vai ter sexos separados então existe a araucária macho existe a araucária fêmea olha que coisa linda sabe os antigos inclusive Vitinho comentam que as araucárias mais ramificadas como essa que você tem à direita elas tendem a ser macho e aquelas que tem o formato mais cálice que aquela que você tem à esquerda elas tendem a ser fêmea uma coisa interessante né eu não sei da procedência disso mas é uma coisa que é bem bem comentada assim na cultura popular a respeito das araucárias outra coisa curiosa a respeito das araucárias e aí saindo um pouco do tema de vestibular é que a gente não percebe olhando essa imagem mas ali daquele pega aquela planta ali que tá na esquerda e dá uma olhada nela a partir daquele tufo de galhos de onde se estendem as folhas ali sai um galho que é bastante horizontalizado muito horizontalizado agora imagine você com seu braço aqui ó um metro dois três quatro cinco seis metros pro lado imagine o peso que isso não exerce na base no tronco ali né e é por isso que a araucária ela tem um negócio que a gente chama aqui de nó de pinho que é uma das estruturas mais lignificadas que a gente tem dentre todas as árvores do mundo ela é pura lichenina que é um composto extremamente rígido muito rígido ela é um negócio absurdamente duro pra poder segurar esse galho super pesado e uma coisa também curiosa é que esse nó de pinho por essa rigidez toda por ser composto dessa lignina ele é quase que uma pedra e quando você super aquece ele ele vira uma tocha como se fosse uma coisa assim vermelha mas uma brasa muito dura tanto que os antigos não colocam nó de pinho no fogão a lenha porque o calor que ele libera após a aquecida é tão grande que ele racha a tampa do fogão bem interessante isso outra coisa curiosa que pode aparecer numa prova de vestibular pra vocês é que araucárias tem folhas especializadas para o frio assim como a maior parte das pináceas dos pinheiros são folhas que a gente chama de acícolas são folhas pontiagudas que tem muita cera ao redor são muito protetivas resistem ao frio e são fininhas fininhas por quê? porque imagina esse galho super pesado naturalmente pesado e aí a gente com folhas maiores grandes acumulando neve então esses galhos tenderiam a quebrar pra evitar que se acumule neve em cima dessas folhas a gente tem folhas estreitas que quando a neve começa a acumular o vento bate e a neve cai então são informações importantes pra vocês pensando no vestibular de final de semana Massa da geografia cara você tem alguma coisa você pode auxiliar eles mesmo assim um bom mineiro? Possivelmente mais do que você colocou não mas assim é basicamente o que a gente trabalhou aqui ao longo da nossa live nós falamos sobre diferencião de bioma e domínio nós falamos da importância de entendermos o tanto que a Mata dos Araucários foi degradada principalmente todos aqueles aspectos de degradação da Mata dos Araucários se qualquer vestibular no nosso país ele sempre tem que ter uma coisa em mente além de entender as características fitofisionômicas das vegetações brasileiras ele tem que entender também quais são os principais aspectos de degradação de cada uma das vegetações então eu acredito que um peso muito grande que a prova de geografia vai trabalhar é justamente em cima do que contribuiu com esse nível de degradação da Mata das Araucárias maravilhoso maravilhoso e aqui o professor de geografia o nosso querido Jutson mandando um salve pra gente fala Vitinho Guilherme excelente live muitíssimo obrigado Jutson é foda demais da conta mas estamos agora caminhando pro nosso encerramento a Sandra Zila ficou até brincando comigo que eu tenho reunião sete horas da noite mas infelizmente faz parte faz parte do jogo inclusive eu tenho reunião pra gente falar sobre a Olé e a Olé que é um grande guarda-chuvas de disciplinas e plataformas de videoaulas eu sei que a maior parte do nosso público aqui da quinta-feira não é de vestibulandos e é por isso que a gente sempre extrapola bastante o conteúdo tá em relação a tudo aquilo que a gente fala aqui mas se você eventualmente conhece um pré-vestibulando é parente amigo de um pré-vestibulando ou eventualmente é um pré-vestibulando e pré-concursando nós temos uma amálgama dos grandes professores de todas as disciplinas do nosso país e em que o Terra Negra tem muito orgulho de fazer parte das ciências humanas o professor Guilherme Goulart tá terminando o seu curso pra lançar também na plataforma da Olé nós temos diversas outras disciplinas à sua disposição então não deixem de conhecer o Olé Edu pois é um coletivo muito legal mas muito bacana mesmo muito bom muito bom mesmo cara eu preciso antes da gente se despedir Vitinho mandar um beijo especial pra uma pessoa que está assistindo essa live no momento a minha avó de 92 aninhos está assistindo a live e averiguando as informações ela veio nos visitar está aqui na casa dos meus pais então Vó Tereza muito obrigado pelo seu prestígio que massa ter você aqui como espectadora fico super super feliz e olha fico até emocionado viu que coisa linda gente depois dessa depois dessa declaração do professor Guilherme Goulart eu só queria fazer duas lembranças primeiro que a nossa querida amiga lá do Science Vlog Brasil a Márcia Jamile está fazendo uma live na Twitch e nós vamos todo mundo de raid para a Márcia Jamile beleza então vamos mandar raid na Twitch para a Márcia e aqui para todos vocês que nos acompanham nas quintas-feiras primeiro eu queria deixar do fundo do coração o meu agradecimento vocês são demais as nossas quintas-feiras ficaram muito legais a partir dessas lives aqui está muito bacana mesmo e a gente vai tirar um breve recesso acompanhando os recessos escolares mas a partir da primeira semana de agosto estamos together aqui para levar o restante do ano beleza então muitíssimo obrigado para todos que acompanharam essa live muito obrigado pela participação do chat e se eventualmente a gente não respondeu manda para a gente nos nossos Instagrams tá bom grande beijo no coração de todos grande abraço gente obrigado aí pela parceria de sempre valeu e a volta com